Abertura Eles vêm arrebentando É porrada! Afrontando no ar, na terra e em alto mar Estou vendo a Carla Feren Nesta terça, depois de Por Amor Caceta e Planeta, urgente! Globo, um caso de amor com o Brasil Dia das mães e dos filhos lembrarem que as Casas Bahia tem o melhor presente Conjunto Estofado Safira, com sofás de dois e três lugares R$ 34,60 mensais Casas Bahia O Ministério da Saúde adverte, fumar provoca diversos males à sua saúde A gente tem um caso Você me entende, ri das minhas piadas, paga minhas contas É, mas você foi no banheiro na hora que eu estava falando Mas o cara estava apertado Estava nada Tudo bem, vamos fazer um programa? Globo, um caso de amor com o Brasil Lançamos uma nova sensação Colgate Bicarbonato de Sódio Gel Uma nova sensação de frescor De limpeza De branco natural Colgate Bicarbonato de Sódio Gel A limpeza natural do bicarbonato de sódio com flúor Para ajudar a prevenir as cáries Experimente a nova sensação de limpeza e frescor Novo Colgate Bicarbonato de Sódio Gel A diferença que se vê e se sente Nesta segunda, em Intercine Robin Williams Na emocionante história de um professor Despertando nos alunos o sentimento de liberdade Sociedade dos poetas mortos Nesta segunda, depois do Jornal da Globo Em Intercine Globo, um caso de amor com o Brasil Eu sabia que era uma questão de tempo Para eu começar a ganhar coisas com o futebol Que veja bem, ó A habilidade xinga, porra, eu tenho de sobra Não vou nem falar no domínio Porque eu... desculpa Promoção Brasil Campeão Você abastece e concorre a 50 pacotes Com tudo pago para ver o Brasil na França E ainda 270 televisores de 29 polegadas Gol, 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 gol Brasil Campeão dos postos Petrobras Aqui em casa, quem ganha é você De repente um grande clamor soou em torno da casa As chamas lamberam com as suas línguas de fogo As frestas das portas e janelas O edifício tremeu desde os alicerces Com o embate da tromba de selvagens Que se lançava furiosa no meio do incêndio Leia, 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 leia mais Quem lê, viaja Uma campanha do Ministério da Educação e do Desporto Por amor internacional Em CD e cassete, somos livres Se tem alguém nessa casa que nunca teve importância Se alguém sou eu Eu fui praticamente criado sem mãe Eu não posso estar grávida simplesmente porque eu ainda sou vírgima Se o senhor não fizer esse teste O senhor é o criminoso que pode estar infectando outras pessoas Eu preciso ser muito sincera Eu tenho muita simpatia por você Nesta quarta Depois de Por Amor Episódio inédito de Mulher Globo Um caso de amor com o Brasil Vem Vem Vem